Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar essa linda Creta 1.6 Atitude Flex Automático do ano 2018 com uma quilometragem de apenas 30 mil quilômetros rodado, repetindo 30 mil quilômetros rodado. E já deu para avistar freios a disco na dianteira com essas lindas rodas de liga leve, né? E sem contar também a cor predominante na cor preta, já está com o seu filme, com o manual do proprietário, chave reserva, lado cautelar aprovado 100% e a melhor parte, pagou, levou. Bom, temos esse automóvel, a pronta entrega situada aqui na rua Tijico Preto, número 734, barra Tatuapé. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, deixa um like, segue a página para você não perder as próximas oportunidades, ou seja, todos os dias tem carro aqui na 4F Motors e todos os dias tem vídeo, né? Como é que é uma loja multimarcas, tudo que você for imaginar que é carro de vitrine, carro que tem um mercado bom, uma boa revenda, vai ser postado por aqui. Beleza? E para quem não conhece esse modelo, a Atitude, ela não vem de fábrica com rodas de liga leve e também não vem com central kit multimídia e a mesma tem esses dois itens que o ex-presário colocou. Beleza? Completinha, muito bonita, com o manual do proprietário, chave reservas, todas as revisões feitas na concessionária. Todas as revisões feitas, o carro não tem nada para fazer de ponta a ponta, só se abastecer e ser feliz. Beleza? Daniel, gostei do carro, eu quero negociar. Bora, podemos aceitar o carro, seu automóvel como forma de pagamento, mediante uma pré-avaliação à via distância pelo sistema de foto no WhatsApp. Daniel, não tenho dinheiro. O banco financia até 60 vezes sem entrada, desde aqui pela análise de crédito. Beleza? Segue o telefone, vamos negociar, é isso aí.